E olha, uma árvore caiu e atingiu três carros em Copacabana, na zona sul da cidade. A rua chegou a ficar interditada. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Giovana tinha acabado de estacionar o carro. Ela, o marido e a filha de três anos foram visitar uns amigos em Copacabana, na zona sul do Rio, e quando voltaram, deram de cara com essa cena. Estacionou por volta de umas meio-dia, 11 horas mais ou menos, e fomos dar uma volta na orla, que a gente tem uma amiga que mora aqui, né, em Copacabana. E na volta que a gente veio, viu o movimento aqui, e aí meu marido falou, não, é meu carro, é meu carro. A árvore de mais de 10 metros de altura caiu no início da tarde, acertando três carros na rua Ministro Viveiros de Castro. O motorista desse carro prata não quis gravar a entrevista, ele está muito abalado, mas ele contou para a nossa equipe que a motorista de carro por aplicativo estava dando uma ré para pegar um passageiro quando a árvore caiu. E só não atingiu o corpo dele por causa de um palmo. Ele agora está vendo porque o carro é alugado, então ele precisa dos procedimentos junto à locadora, mas com certeza, hoje ele ganhou uma nova data de aniversário. A árvore também atingiu parte da rede elétrica. O local foi isolado pela prefeitura. Agentes da Sete Rio, da Guarda Municipal, policiais militares e o Corpo de Bombírios trabalharam no local ao longo da tarde. A Giovana mora com a família no interior de São Paulo e agora não sabe como vai voltar para casa. E vocês vieram para o Rio de carro? De carro. Como é que vai fazer para voltar agora? Eu não sei, vamos ver se o seguro consegue cumprir, né?